Oração para o Brasil, eu pediria a gentileza de todos repetirem a oração após a minha fala. O adeus omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundir em nós, brasileiros, o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Dê-lai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Dê-lai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja.